Bom, a indecisão sobre qual caminho seguir profissionalmente é muito comum na vida dos universitários. É um momento repleto de dúvidas, inseguranças, angústias mesmo sobre o que virá no futuro. Para contribuir na orientação dos estudantes, o curso de Psicologia da Univale está oferecendo o serviço de planejamento de carreira para universitários, com workshops e atividades que seguem até o final de novembro. E é sobre isso que nós vamos conversar no Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e pela TV Univale. Hoje comigo a acadêmica de jornalismo Alice Mendes. Oi, Alice. Oi, Lisa, tudo bom? E boa tarde para você que acompanha o Viva Voz. Lembrando que você pode participar do nosso programa através do Instagram e do Twitter, que é arroba Viva Voz Univale. E também curte a nossa página no Facebook, que é facebook.com barra Viva Voz Univale. Isso mesmo. Bom, hoje nós estamos aqui com a professora Rosana Marques da Silva Rampazzo, do curso de Psicologia. Ela é coordenadora desse projeto. Bem-vinda ao programa, professora. Boa tarde. Também estamos com uma estagiária deste projeto, que é a Acadêmica de Psicologia, Ana Paula Domingues. Bem-vinda também, Ana Paula. Bom, professora, vamos entender um pouco mais desse serviço que parece super pertinente, né? Como é que começou, então, esse trabalho, esse serviço de planejamento de carreiras universitárias? Na realidade, assim, eu sou professora do curso de psicologia e eu ministro uma disciplina que ela acontece hoje no oitavo período, mas na ocasião acontecia no nono período, que é a disciplina de psicologia organizacional do trabalho. E nessa disciplina, uma das emendas, né, da disciplina, um dos conteúdos da emenda é carreira. E cada vez que eu ia discutir carreira com os acadêmicos, era angústia, muita fala, assim, parece que a gente sabe tudo, mas não sabe nada. Eu sei, mas não sei como colocar na prática. Então, assim, todo semestre vinha essas angústias que a gente discutia. Então, a partir desse, né, dessa minha experiência, eu falei, ah, eu acho que a gente poderia pensar em estar oferecendo um, né, um curso de, um curso não, na realidade, um workshop de planejamento de carreira para universitários. Mas a gente não queria que o que esse workshop, ele ficasse apenas no curso de psicologia. Então, nós, né, conversando com a coordenadora, a professora Josiane Delvan, e pensamos na possibilidade de transformá-lo num evento de extensão, porque ele teria a possibilidade de ser divulgado para, né, para a comunidade. Então, esse programa, ele já acontece, na realidade, essa é a quinta turma, ele acontece, então, já fazem dois anos, e sempre são acadêmicos do nono período de psicologia e do décimo período. Então, no caso, a Ana está no décimo já, né, então ela já está no segundo semestre do estágio, e então ele acontece, né, durante esses dois períodos. Então, são os estudantes que oferecem os workshops? Isso, na realidade, então, assim, né, os acadêmicos, eles, toda semana, eles estão em orientação comigo, que nós discutimos cada tema. Então, na realidade, a gente teve várias modificações no projeto. Então, ele começou com sete encontros, depois a gente foi ver, né, de duas horas, depois a gente foi vendo, assim, né, o que que dava certo, o que não dava certo, e hoje ele é composto por quatro encontros, que, na realidade, eles são encontros quinzenais, agora, só que como coincidiu o feriado da semana passada, a gente acabou tendo que jogar para agora, para o dia 20, né, então, esses dois primeiros encontros vão ser semanais e os outros dois vão ser quinzenais. Legal. E a metodologia utilizada, ela será fundamentada na psicologia vocacional, como você acabou de comentar. Isso. E para quem tem interesse nessa área, o que você pode contar sobre ela, sobre esse tema? Sobre o, então, na realidade, então, assim, o workshop, ele está estruturado em quatro módulos. O primeiro módulo é do autoconhecimento, porque a partir até do que a literatura vai falando, do que a própria, né, os autores da psicologia vocacional, eles trazem que muitas vezes o acadêmico, ele tem uma dificuldade de escolha, uma dificuldade de direcionamento na sua carreira, porque ele não se autoconhece. Então, na realidade, assim, até esse curso, esse workshop, ele é ofertado para acadêmicos dos três últimos períodos, mas nós já tivemos acadêmicos do primeiro período, acadêmicos do quinto, então, sempre, né, as turmas, por mais que a gente direcione para os últimos períodos, vem acadêmicos de períodos anteriores. Então, acadêmicos de todos os cursos da universidade. Isso, ele é aberto e não só para acadêmicos da universidade. Ah, muito bom. Ele também, então, se você tem acadêmicos fora da universidade, ele também pode ser ofertado. No ano passado, no semestre passado, semestre passado, nós tivemos uma procura tão grande por egressos profissionais recém-formados. Então, nós abrimos uma turma para, então, né, graduandos e uma turma para recém-formados, de tanta procura que teve em relação ao curso. Até várias pessoas, ah, mas não dá para ser, eu sou formada para a Univale, faz seis meses, faz um ano. Então, nós oferecemos também, né, esse curso para, né, para recém-formados. Então, nós temos o primeiro módulo, então, né, que é autoconhecimento. Então, as técnicas, elas são técnicas bem vivenciais. Então, a gente até, a gente discute com eles no primeiro, no primeiro encontro, de que não, que nós não estamos lá para ensinar, né, que nós não estamos lá para passar conteúdo, porque o conteúdo, quem vai trazer são eles. Então, não adianta, assim, né, se eles não fazem alguma atividade, eles virem sem atividade estar pronta, porque não tem conteúdo. Então, assim, eles fazem as atividades todas vivenciais, então, atividade de autoconhecimento, de levantamento de interesses, de valores, né, em relação à profissão, mas também, ao final de cada, né, de cada workshop, eles levam uma tarefa para casa. Então, essa tarefa, qual é o objetivo dessa tarefa? É, na realidade, amarrar o conteúdo, né, do primeiro workshop com o do segundo e, assim, consequentivamente. Então, se ele vai para o segundo encontro sem a tarefa pronta, ele não consegue acompanhar. O seu trabalho interior não vai acontecer também. Legal. Então, assim, até, talvez a Ana possa até falar um pouquinho mais sobre isso, até, às vezes, da dificuldade, porque, às vezes, o, né, o universitário, ele chega achando que a gente vai dar para eles, é, a... A fórmula pronta. A fórmula pronta. Então, na realidade, eles que têm que descobrir essa fórmula. Lógico. E aí, todo um trabalho nesse sentido. Falar com a Ana um pouquinho, Ana. Qual é o teu envolvimento neste momento com essa atividade? O que você está realizando? Então, hoje, eu vou começar agora, dia 25, os encontros individuais, que eu já participei de dois grupos que foram feitos, um no semestre passado e um esse semestre, com duas acadêmicas do novo período. E aí, junto com a professora, a gente decidiu abrir individual, porque até quando a gente realizou os grupos, em alguns acadêmicos, a gente conseguiu ver que eles têm uma necessidade mais de estar fazendo uma coisa mais pessoal, mais individual. Aí, eu vou iniciar agora na próxima semana. E, referente aos grupos, assim, trouxe bastante experiência. A questão que a professora falou deles querem uma coisa pronta, tipo, eles vão pensando que é uma palestra que vai ser falando ali de teoria e os encontros são bem dinâmicos. Eles têm que trabalhar, fazer atividades, pensar e refletir. Acho que o intuito maior dos workshops é refletir sobre eles mesmos e sobre a carreira que eles pretendem seguir, o que eles pretendem fazer, como que vão atuar depois da formação. Legal. E essas atividades, elas vão acontecer, como vocês já comentaram, em grupo e individual. O conteúdo trabalhado vai ser diferente? Não. Na realidade, como a gente adota um modelo teórico de planejamento de carreira, que é o modelo da Dulce, da Soares, então a gente respeita os temas. O que vai mudar vão ser as atividades, porque, por exemplo, individualmente não dá para fazer dinâmicas de grupo, então a gente vai utilizar mais, então, os exercícios de autorrelato, exercícios no sentido que eles possam, naquele exercício, poder se estar levantando algumas questões, refletindo. Então, na realidade, os módulos, eles são os mesmos. Então, só lembrando, o primeiro é o autoconhecimento, identificação de interesses, mercado de trabalho e planejamento de carreira. Ah, legal. Bom, então, quando e onde vão acontecer essas atividades? Elas iniciam, então, os individuais dia 25, na quinta-noite e no sábado também, vão ser dois dias, e ele é no bloco F2, na sala 202, que são realizados. Aqui no campus de Itajaí, né? Isso, o individual. Os em grupo são também lá no bloco F, é aos sábados aí, vai começar no dia 20, o primeiro encontro. Das nove às doze horas. Isso, bacana. E a noite vai ser qual o horário? A noite vai ser a partir das dezoito até vinte e uma e trinta. Gente, vamos aproveitar vocês aqui para a gente entender um pouquinho mais essas temáticas. Então, a primeira atividade já aconteceu, eu vou puxar logo para a próxima etapa, que é do dia 27 de outubro, em que o tema é identificação de interesses e competências. Como é que vai ser essa dinâmica, professora? Então, na realidade, no primeiro encontro, eles preenchem um inventário, que é um inventário exclusivo do uso do psicólogo, que é o inventário de levantamento de interesses profissionais. A partir desse inventário, então, eles preenchem, então, nós já temos esse conteúdo do primeiro encontro. E as estagiárias, então, elas fazem toda essa correção, toda essa análise. Então, quando chega já no segundo momento, então, eles já vão ter esse resultado desse, né, dos interesses que mais, né, as áreas que eles mais têm interesses. Então, essa é uma das atividades que é feita. A outra atividade é, né, dos interesses, que é do gosto, né, do custo de grama. O custo de grama, gosto e faço, gosto e não faço, gosto e... Faço e não gosto, faço e gosto, faço e os outros não gostam, faço e os outros gostam. Uau! Opa! Achei, né, muito interessante. Bastante. Coisas que a gente gosta e faz. Como é que é? Gosta e faz, gosta e não faz. Gosto e os outros... Não, faço e os outros gostam e faço e os outros não gostam. Não gostam. Que interessante. Então, é uma análise de situações que... Isso. E isso vai fazendo com que a pessoa se perceba. Sim. Essa é a intenção, né? Porque, na realidade, assim, quando a gente fala em planejamento de carreira, então, quando a gente pensou de ser para o... Os universitários de final de curso, é porque, assim, eles já escolheram, né, uma área de... Uma ciência, vamos pensar assim, né? Porque, como a gente pensa, na psicologia, a psicologia tem muitas áreas de atuação. E o que acontece? Hoje, o jovem tem uma dificuldade de escolher porque tem muitas opções. Então, quando eles chegam no curso, eles falam assim, nossa, mas é que tem isso, mas também tem aquilo, mas também tem não sei o quê. Então, eles conversam com um monte de informações e eles querem poder direcionar melhor onde... Como é que eles vão começar. E uma questão que a gente trabalha muito com eles é que, assim, é que quando a gente faz escolha, toda escolha envolve uma renúncia. Então, às vezes, eles querem, ah, mas eu queria fazer psicologia clínica, mas também queria fazer psicologia organizacional. Tá, mas neste momento, você vai ter que escolher. Não quer dizer que você vai escolher uma que você não vai fazer a outra futuramente. Mas, neste momento, você vai ter que renunciar a alguma coisa. Então, eles vêm muito com isso, porque o que a gente percebe, em relação até ao mundo do trabalho, é que o jovem, hoje, assim, hoje a gente tem informações muito fáceis de obter essas informações, mas como são muitas informações, até que ponto elas são fidedignas. Então, eles têm uma dificuldade de saber qual é a melhor informação. Então, é uma questão, e isso, então, eles acabam vindo com bastante informação e muito confuso em relação a elas. E a outra questão também, o que eu vejo muito que acontece, ainda acontece, acho que a gente é uma questão que a gente tem trabalhado bastante com os alunos, é que, assim, primeiro que nós estamos numa mudança, uma transformação muito grande no mundo do trabalho. Cada vez os empregos, que falam trabalho efetivo, estão cada vez mais escassos. Aí, as pesquisas dizem que até 2030, nós vamos ter 20% apenas de efetivos. A gente já está vendo que as instituições públicas, elas não estão mais fazendo tanto concurso público, está sendo processo seletivo. E aí, quando você vai perguntar para o aluno de final de curso, então, assim, o que você pensa em fazer? Ah, eu quero arranjar um emprego ou passar no concurso público? É, eu sou o presente. Isso, mas isso, assim, isso cada vez está menos. Então, a gente discute muito isso com eles, né, no workshop. Gente, assim, ó, então, vamos pensar no trabalho. Então, a gente fala assim, então, inserção no mundo do trabalho. Não é trabalho, Raimundo, não é trabalho em termos de emprego, de CLT ou de concurso público. Que eles vão ter que pensar em projetos, em novas formas, usar os seus talentos. Então, assim, a gente fala... Então, acho que as duas grandes dificuldades são essas. Eles entenderem que esse mundo está mudando, né? E também eles entenderem que eles vão ter que fazer algumas renúncias nesse primeiro momento. E uma outra questão que eu acho que eu vejo é a questão das gerações. Porque eles também vêm... Eles aprendem com os pais da estabilidade, do trabalho, do emprego. Porque era isso que acontecia na nossa época, né? É verdade. Tá certo. A gente vai fazer um intervalinho bem desafiador, tudo isso. Tudo é novo para todos nós, né? Muito interessante falar sobre planejamento de carreira. Depois do intervalo tem mais. O Viva Voz está de volta. Convidada de hoje é a professora Rosana Marques da Silva Rampazo, do curso de Psicologia, e coordenadora do projeto Planejamento de Carreiras Universitárias. Conosco também está a acadêmica de Psicologia Ana Paula Domingues, que é a estagiária do projeto. Muito bem. Bom, para a gente seguir ainda a linha proposta dessa atividade de vocês, já sabemos que no dia 10 de novembro haverá um outro tópico que vai ser discutido especificamente planejamento de carreira. Como é que vai funcionar esse? E quem pode falar? Não sei se é a Ana Paula. Então, esse tópico é bem para eles montar um planejamento de carreira, um plano de ação que a gente fala. Eles vão identificar objetivos para fazer até dois anos depois de formado, o que eles pretendem, os objetivos. Estratégias que eles vão utilizar para estar cumprindo esses objetivos. E aí, as metas que a gente pede para eles estipularem um tempo, porque sem metas ele fica muito vago, né? Ah, eu vou fazer, mas quando? Não tem. Então, estipular a meta. A gente trabalha bem focado nesse plano de ação. E para eles pensarem e refletirem, tá, eu vou me formar. E o que eu vou fazer depois? Ter um planejamento mesmo, né? Uma direção para onde eles vão seguir. Porque já vai estar no terceiro encontro. Então, tudo o que eles fizeram até esse encontro foi já voltado para eles identificarem o que eles pretendem, né? Ser uma coisa mais objetiva. Bacana. Rosana, se a pessoa perdeu o primeiro encontro, ainda pode participar? Então, na realidade, a partir das nossas experiências que nós fomos tendo no decorrer do processo, a gente explica para a pessoa que ela não pode faltar o primeiro encontro. Porque, assim, porque na realidade, no primeiro encontro, é que a gente explica todo o processo, como vai acontecer. Como eu falei, assim, é porque ela já chega achando, muitas vezes, que vai ter uma questão teórica, que a gente vai explicar item por item. Então, a gente vai explicar que é vivencial, que depende dela. Então, a gente fala que no primeiro encontro, ela não pode faltar. Considerando, assim, que os temas... Então, vamos até puxar um pouco do que a Ana falou. Para ele chegar no tema planejamento de carreira, ele já deve ter, claro, as suas potencialidades e as suas oportunidades de melhorias. que isso vai ser a partir do autoconhecimento dos interesses. Por quê? Porque quando ele for elaborar metas e elaborar estratégias de ação, essas metas e estratégias, elas vão estar alinhadas a essas potencialidades. Então, tipo, nossa, que potencialidade que eu tenho que vai favorecer eu atingir as minhas metas? E que oportunidades de melhorias que eu vejo que eu vou ter que minimizar de alguma forma, senão eu não vou conseguir atingir minhas metas? Então, tudo acaba sendo, sim, na realidade, uma continuidade, né, de cada workshop. O que nós estamos fazendo agora, né, nesse último ano, então, assim, a gente diz que, claro, né, que se precisar faltar, ele pode faltar uma única vez, mas não pode ser no primeiro encontro, só que ele tem que repor. Então, tem que repor, se ele faltou no segundo encontro, ele vai ter que repor antes de acontecer o terceiro encontro, porque, senão, ele vai chegar no terceiro encontro, ele vai estar perdido, ele vai conseguir acompanhar. Certo. E, em relação às tarefas, também as tarefas, todas as tarefas, elas devem ser feitas. Então, assim, né, eles recebem até um certificado de 30 horas, a gente deixa bem claro que esse certificado, porque eles têm horas presenciais, eles têm horas à distância. Então, todas as tarefas, elas devem ser feitas, porque é a tarefa que vai estar amarrando, né, o conteúdo de um workshop para o próximo. Então, isso é importante. Legal. E, no dia 24 de novembro, que vai ser a última atividade, o tema é inserção no mercado de trabalho. Como é que vai ser essa atividade? Então, a gente vai... tem a ideia de trazer uma psicóloga já nesse encontro para contar como que está o mercado, o que as empresas estão exigindo, contar as experiências delas. A gente faz também questionários a respeito de empregabilidade, fala sobre isso, porque o que a gente vê, o que eu já vivenciei nos grupos, é que, como a professora falou, eles atrelam muito o trabalho ao emprego formal. Tem alguns que até nem tinham a noção que existe... Quando fala em emprego, também é um emprego não remunerado, é uma consultoria, é um emprego onde a pessoa é o próprio empregador, né? Então, a gente trabalha nessa perspectiva. Como elaborar um currículo, como se portar em uma entrevista, esses são os tópicos que a gente fala no mercado de trabalho. E é importante até trabalhar essa questão, porque, falando como acadêmica, a gente chega muito cru, sabe? Não tem uma base, você fica nervoso, você não sabe como se comportar, você não sabe como fazer o seu currículo. Então, é interessante, é importante trabalhar isso também. E, assim, até falando que nós descobrimos esse ano, que, na realidade, o currículo está sendo substituído pelo vídeo currículo. Sim. Na realidade, as organizações, elas estão pedindo, né? Vem ali uma frase, né? Uma frase, uma pergunta-chave, que você tem que falar sobre você em um minuto, num vídeo. Então, a gente começa a ver o quanto que, realmente, a gente está tendo que se atualizar em relação a esse processo. Sabe qual é a maior dificuldade? Falar de você. Sim. Essa é a maior dificuldade, não é nem falar de você em um minuto. É falar. E, assim, daí aquela questão, se você não se autoconhece, se você não sabe do que você gosta, como é que você vai falar sobre você? Exatamente. Por isso que ele acaba sendo o último tema do nosso workshop, porque ele tem que passar meio pelas outras etapas para chegar nesse tema. Rosana, quais são as áreas que tem mais procurado por essa atividade? Olha bem isso. Está bem diversificado. Isso é uma coisa muito legal, porque já teve do direito, teve de administração, engenharia é bastante procurado, fisioterapia, então... A própria psicologia. É bom, porque é um monte de saberes, né? Junto, compartilhando. Legal. E, geralmente, o acadêmico, ele chega até vocês, assim, cru ou egressa também. Qual é a principal dúvida deles? Quando eles chegam, às vezes, talvez as expectativas, porque a gente pergunta para eles quais são as suas expectativas com o programa. Sim. E eles estão perdidos em relação a não saber mesmo o que fazer. vão se formar e não ter uma direção. Estão bem perdidos, estão bem ansiosos com isso, bem preocupados, porque não sabem para onde que vão, né? Tem uma ideia, é, ah, eu quero ter um emprego, mas como que eu vou fazer para chegar lá? Como que eu vou me apresentar a uma empresa ou me colocar? E é um momento difícil, porque imagino que tem várias pressões, né? Da própria família, expectativas também, né? Sim. Agora, a gente sabe, a gente descobriu que a Ana Paula fez o TIC, o Trabalho de Iniciação Científica, sobre carreiras, né? Sim. Quais foram as suas descobertas nessa pesquisa que você fez? Então, o nosso trabalho foi para conhecer se os acadêmicos que estavam nos últimos períodos, o que que eles, se a faculdade influenciou eles na escolha. Tipo, o que que influenciou eles na escolha? E aí, a gente apareceu bastante coisa, desde os estágios, foi voltado só para a psicologia, né? Certo. Esse trabalho. A família, os professores, outras experiências de estágio que tiveram na faculdade. Só que, assim, a dificuldade da gente conseguir os acadêmicos com as características, que era que já ter escolhido a profissão, foi bem difícil, porque a maioria dos formandos não sabiam onde a gente seguir. Eu queria seguir. Então, foi bem difícil mesmo a gente não conseguir saturar os dados também, por causa que teve poucos acadêmicos que sabiam realmente o que que queriam fazer depois de formado. Entendi. Prof. Rosana, é importante que o estudante receba apoio psicológico nessa etapa? Então, não é uma regra. Na realidade, assim, o que já aconteceu, não nas turmas da Ana, mas nas turmas anteriores, que muitas vezes o acadêmico, ele chega muito influenciado, assim, insatisfeito com o curso que escolheu, mas, assim, ah, meu pai fez direito, meu pai tem, né, um escritório de advocacia, então, eu fiz por causa disso, mas não é o que eu quero, eu não estou feliz. Então, a dificuldade dele falar para o pai ou para a família que não quer seguir esta carreira. Então, nesse caso, já aconteceu de nós fazermos encaminhamentos, porque era uma demanda que o workshop não daria conta. Ele fez o workshop, foi muito importante para ele, mas ele também foi para um acompanhamento psicológico. Então, vai depender muito também de cada pessoa, né, mas não é uma regra, né, em relação ao apoio psicológico. O que eu vejo, eu acho que o universitário que está, né, no final de curso, eu acredito que deveria, que todo universitário deveria passar por um processo de carreira, ou, né, um processo de reorientação de carreira, ou de planejamento de carreira, ou de aconselhamento, enfim, que ele deveria passar por um processo de carreira, porque isso realmente é importante. E nós estamos vendo, até no ano passado, eu fui no congresso da Sociedade Brasileira de Orientação Profissional, e que, assim, que cresceu consideravelmente o número de universitários, né, formando a procura de, né, pelo serviço de carreira. Então, ou seja, a demanda maior de orientação profissional era o aluno do ensino médio. E, na realidade, agora, né, os universitários, a gente não é tão meio que empatando. Na realidade, a procura, o aluno se forma, ou está quase se formando, e tem que procurar pelo serviço de carreira. Então, eu acho que é algo que ou ele está procurando, ou realmente a universidade está pensando nesse tipo de proposta, porque isso é importante. Talvez tenha a ver também com essa sensação de que os formandos são cada vez mais jovens, né? Sim, sim. Você não percebe assim também? É, mas não só isso. Então, assim, eles são jovens, mas, como hoje nós temos, a grande parte dos jovens tem acesso à universidade, em função das bolsas, enfim, então a concorrência aumentou. Então, assim, quer dizer, antes de você sair da universidade, o diploma garantia você conseguir ter emprego, hoje não garante mais. Hoje é o mínimo, digamos assim, porque você tem aí, vai se exigindo algumas competências comportamentais, algumas atitudes que, muitas vezes, o aluno não desenvolveu. Então, a gente vê assim, às vezes, aquele aluno que ele era brilhante, tirava só notas ótimas, está desempregado. Ou não conseguiu se posicionar, porque justamente ele precisava desenvolver algumas competências mais comportamentais. Perfeito. Pessoal, a gente está indo para o finalzinho, agradecemos já a participação de vocês. Com certeza, virá uma nova rodada, né, professora? Sim, todo semestre nós estamos oferecendo o workshop de planejamento de carreira para universitários. Agora, esse semestre é a primeira vez que nós estamos oferecendo a modalidade individual, vamos ver como é que vai ser, para no próximo ano a gente também está oferecendo a modalidade individual, mas todo semestre está acontecendo. Obrigada, então. Nós conversamos com a professora Rosana Marques da Silva Rampazzo, curso de psicologia, e também com a acadêmica Ana Paula Domingues. Obrigada, parabéns pelo trabalho de vocês, então. Nós que agradecemos o convite. Isso aí. Lembrando, não custa lembrar, né, Elisa, que você pode acompanhar o Viva Voz pelas redes sociais, pelo Instagram e o Twitter, que é arroba Viva Voz Univale, também pelo Facebook, que é facebook.com.br Viva Voz Univale. Isso aí, tchau. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí